Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um plantão informativo aqui do nosso canal e as notícias, as informações estão bombando na internet, estão bombando nas redes sociais e é claro que eu estaria mantendo vocês muito, mas muito bem atualizados aqui no nosso canal. E quem vai trazer aqui duas notícias boas para a direita que acabou de ser divulgada é a queridíssima, uma das maiores jornalistas do nosso país, a Cristina Grêmio, gente, tá? Assista esse vídeo da Cristina Grêmio, porque ela traz duas informações muito importantes e é notícia boa para a direita, tá, gente? Então presta atenção que eu já vou colocar aqui logo de cara para você, que vocês não têm tempo a perder, então já vamos aqui direto para as informações. Cristina Grêmio, com muita informação para você, e ela vem falando sobre Javier Milley, Milley que ontem deu um show em Davos, deu um show! Que inveja do argentino que eu estou em Davos! Cristina Grêmio chegando com o seu comentário. Fala Cris, bom dia! Oi Pitoli, colegas de bancada, olá audiência maravilhosa da rádio Auri Verde Bauru, especialmente aqueles pequenos empresários, comerciantes, profissionais liberais que estão conectando a rádio Auri Verde e o YouTube da rádio Auri Verde aí no seu comércio, nas suas salas de espera para que a nossa população não precise ficar vendo canais de desinformação e tenha acesso à verdade. Muito obrigada por aderirem à campanha aqui, agradeço demais a você também, Emílio, por ter abraçado essa sugestão que eu fiz humildemente aqui, mas que dá resultado, a gente sabe que dá, né? Vamos junto! Força! Seguinte, eu espero não estar repetindo aqui o assunto do Rodrigo Constantino, mas porque ele é economista, né? E ele, obviamente, esteve muito atento a isso ontem, mas eu não resisti de trazer o brilhante discurso do presidente da Argentina, Javier Milley, no Fórum Econômico de Davos, ontem. Eu acho que muita gente da nossa audiência já viu a repercussão nas redes sociais, isso foi muito debatido de ontem para hoje, mas a questão é a seguinte, ele chegou lá falando para aqueles burocratas que estão lá, muitos deles com discursos globalistas e coletivistas e pró-Estado, embora sejam multimilionários a maioria deles, mas ele chegou lá dizendo o seguinte, que tinha um alerta para o Ocidente. Vou ler as palavras dele aqui, o Ocidente está em perigo, porque aqueles que deveriam defender os valores do Ocidente estão cooptados por uma visão de mundo que conduz inexoravelmente ao socialismo e, consequentemente, à pobreza. E aí ele dá uma aula de economia, mas uma aula, eu recomendo realmente para a nossa audiência, quem não assistiu, assista a um discurso de cerca de 10 minutos, assista, já tem muitos vídeos aí na internet, inclusive legendados, acho que você vai trazer um trechinho também do discurso aí logo mais, né, Pitoli? Daqui a pouquinho, gente, tá? Aqui mesmo nesse vídeo eu vou colocar uma parte, né, a parte mais importante desse discurso do Milley aqui para todos vocês. Vamos só ver aqui o restante dessa matéria da Cristina Grêmio. O que é brilhante, de uma forma muito coloquial, muito didática, ele explica o que é óbvio, mas tão claro quanto a luz do dia. Ele fala, por exemplo, a diferença entre o modelo econômico-liberal, que é o que ele defende, é o que ele está tentando implantar na Argentina agora, até para tirar a Argentina do buraco, que se afundou nos últimos anos na mão da esquerda, e aquele modelo que ele chama de coletivista, de experiência coletivista. E vamos lá, ele dá números, ele diz o seguinte, é muito legal o discurso dele, porque ele coloca a Argentina no centro da discussão mesmo, olha, óbvio, é o presidente da Argentina ali falando, ele traz o exemplo argentino, ele fala o seguinte, não há ninguém melhor do que nós argentinos para testemunhar essas duas questões, a do modelo econômico-liberal e a do coletivismo. Quando adotamos o modelo de liberdade, lá em 1860, em 35 anos nos tornamos a principal potência mundial. A Argentina já foi a principal potência econômica mundial. E aí ele fala, quando abraçamos o coletivismo, nos últimos 100 anos vimos como nossos cidadãos começaram a ser sistematicamente empobrecidos até caírem para o centésimo, quadragésimo lugar no mundo. Então, a Argentina conseguiu, apenas mudando o modelo econômico, sair da posição número um do mundo, lá nos idos de 1860, 1870, 80, por aí, para a posição 140. E aí ele fala, ele dá um exemplo muito didático, eu achei bem bacana, que se a gente olhar para um gráfico da evolução, do crescimento econômico do mundo, o que vai aparecer é o formato de um taco de hóquei. Acho que o pessoal pode imaginar, no pé do taco de hóquei, uma linha reta, plana, e de repente dá um salto exponencial. E ele coloca ali a revolução industrial, obviamente, como a responsável por esse salto exponencial. Olha os números que ele traz. Ele está dizendo que em 15 anos, em 15 anos, desculpe, em 15 anos não, após a revolução industrial, a riqueza mundial multiplicou por 15, por 15, 15, ele fala de PIB per capita, o PIB per capita multiplicou por 15, gerando um ganho, uma explosão de riqueza capaz de tirar 95% da população mundial da pobreza. Então, tem muita gente que fica muito presa na desilusão, nos problemas de momento e tal, e não olha para esse caminhar da humanidade. Esse caminhar da humanidade é muito importante. Eu gosto da ideia que ele nos passa aqui de pensar num gráfico e olhar esse salto exponencial para a gente ver que, sim, há problemas no mundo, há desigualdade, há pobreza, há fome, há tudo isso que a gente vive aí, mas nunca antes na história do mundo se viveu tão bem quanto agora. E tem inúmeros casos aí para provar a evolução da medicina, a expectativa de vida. Claro que há países mais pobres com expectativa de vida menor, mas o salto que a humanidade teve em ganho de qualidade de vida, por conta do aumento da riqueza mundial mesmo, de 200 anos para cá, de menos que isso, até de 150 anos para cá, é absurdo ou exponencial, como ele coloca na forma do taco de golfe ali que ele coloca. E aí, o mais bacana, ele fala o seguinte, ele fala que fica muito claro com esses dados que ele está trazendo qual é o lado certo e qual é o lado errado da questão econômica. E ele, no final, diz o seguinte, eu quero deixar, aspas para ele aqui, tá? Eu quero deixar um recado a todos os empresários aqui presentes, é os que não estão aqui, mas nos acompanham de todo o planeta. Não deixem que nada seja controlado, nem mesmo pela casta política e pelos parasitas que vivem do Estado. Não se rendam a uma classe política que só quer permanecer no poder e manter os seus privilégios. Está parecendo que ele fala do Brasil, né? Ai, como parece. Aí ele continua, vocês são benfeitores sociais, são heróis, são os mais extraordinários criadores de prosperidade que já experimentamos. Não deixem ninguém lhes dizer que sua ambição é imoral. Se você ganha dinheiro, é porque oferece um produto melhor, um preço melhor, contribuindo assim para o bem-estar geral. Você não se entrega ao avanço do Estado. O Estado não é a solução. O Estado é o próprio problema. Vocês são verdadeiros protagonistas dessa história e saibam que a partir de hoje vocês contam com a Argentina como aliada incondicional. Aqui, na hora que eu ouvi isso, eu lembrei da cantora brasileira Zélia Duncan querendo tirar sarro do governo Bolsonaro, que os esquerdistas faziam o nariz torto para o governo Bolsonaro e aplaudir o governo que estava começando do Alberto Fernandes na Argentina achando que seria bom. E ela dizia, que inveja de quem tem presidente. Eu agora falo isso, viu? Que inveja, Pitoli, de quem tem presidente. Ah, Pitoli, vou deixar para você contar aí para a audiência como que o Javier Milen encerrou essa fala. Porque, que inveja, né? De quem tem presidente. Hoje eu estou aqui para dizer que o Brasil está em perigão. Está em perigão porque aqueles que supostamente devem defender os valores do Brasil, se encontram cooptados por uma visão do mundo que inexorablemente conduce ao socialismo e, consequência, à pobreza. Lamentablemente, nas últimas décadas, motivados por alguns deseos bem pensantes de querer ajudar ao prójimo e outros por o deseo de pertenecer a uma casta privilegiada, os principais líderes do mundo occidental han abandonado o modelo da liberdade por distintas versões do que chamamos colectivismo. Nós estamos aqui para dizer que os experimentos colectivistas nunca são a solução aos problemas que aquejam aos cidadãos do mundo, mas que, por o contrário, são a sua causa. Crie-me, ninguém é melhor que nós, os argentinos, para dar testemunhos destas duas questões. Viva a liberdade, caralho! Mas é assim que ele terminou. Eu não podia terminar de diferente, né? A Cris pediu e eu não vou terminar de diferente, né? Antes de finalizar, eu vou trazer aqui um vídeo, tá? Que é muito importante, porque, como vocês sabem, hoje o líder do PL, Carlos Jodí, amanheceu lá com um fuzil na cara, como ele disse em vídeo que ele postou hoje no período da manhã. Teve a PF na sua cola hoje, né? Tanto na sua casa quanto no seu gabinete, a polícia legislativa. Só que o problema, gente, tá? É muito maior do que a gente imaginava. Porque houve a apreensão do celular do líder do PL, o Carlos Jodí. E me parece que eles têm intenção em descobrir alguma coisa muito importante dentro deste celular do Carlos Jodí. Por isso houve esta apreensão. Olhem só essa denúncia gravíssima feita aqui nesse instante. Olhem só. O deputado Carlos Jodí, líder da oposição, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na sua casa e no seu gabinete. Ele postou nas redes sociais um vídeo onde narra que foi surpreendido com um fuzil apontado para ele enquanto dormia com a sua esposa e a filha pequena. Ele estaria sendo investigado por suposto incentivo aos atos do dia 8 de janeiro, o que ele obviamente nega. O que aconteceu hoje foi um desrespeito, não apenas ao Jodí, mas a todos nós, deputados de direita, uma vez que ele é o líder da oposição. Seus aparelhos apreendidos contêm informações estratégicas do nosso trabalho. Vocês viram aqui nessa fala, tá? O celular apreendido do líder do PL, Carlos Jodí, contém informações importantíssimas de planos contra esse desgoverno Lula. Aí o que acontece? Eles pegam esse celular? Será que... Por que motivo eles apreenderam esse celular? Vamos ver aqui o restante. Inclusive a imprensa já começou a divulgar mensagens do seu celular. O parlamento não pode se calar diante desses abusos. O congresso não pode ser desrespeitado dessa forma. Nós efetivamente representamos a democracia, uma vez que fomos eleitos pelo povo. Diferentemente de uns que não receberam nenhum voto e que acham que estão acima da Constituição. Não recebeu nenhum voto e acha que está acima da Constituição Federal, né? De quem será que ele está se referindo, né, gente, tá? Um doce pra quem conseguir adivinhar. E coloque aqui embaixo a opinião de todos vocês. E é isso, gente, tá? É isso que temos pra hoje. E infelizmente o líder do PL, Carlos Jordi, hoje, né, amanheceu, ele e sua família amanheceu com essa péssima visitinha da PF nas suas portas e também no seu gabinete no Congresso Nacional. Triste, lamentável, mas isso tem acontecido com muita frequência, mas infelizmente somente pela direita. Você não vê nenhum deputado, nenhum senador de esquerda passando por essa situação, né? Então é isso, gente, vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.